Agora viemos aqui dar uma voltinha na cidade, né? Estamos aqui no lado do Brasil, vamos ver se a gente vai ali enquanto tá falando aí Pedro Luan, olha Casa China lá do outro lado Encerrada a partir de hoje, né? O Ivo tá num grupo que ele... a gente já falou, né? Aquele grupo que você tá, recebeu uma mensagem que a partir de hoje tá encerrada Não vamos poder visitar a Casa China Até segunda ordem Pode ser que eles reabram, né? Tá fechado pro tempo determinado Então, pode ser que abra a qualquer momento ou pode ser que demore bastante Então vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos no centro, dar uma olhada A gente tem bastante conhecidos aqui também, né? Vamos visitar todo mundo E ficar por aqui Nós estamos em casa Tentar minimizar o máximo de risco, né? Por exemplo, tomar o Tereré Gente, só nós dois tomamos A gente já tem que comprar o álcool em gel, né? Que o nosso acabou Lavar sempre as mãos E as orientações básicas, né? Que todo mundo já tá sabendo Então bora lá E agora vamos cruzar a fronteira Na verdade já estamos, já cruzamos a fronteira Por quê? Ah não, essa rua aqui, ó Essa aqui já é Paraguai É É só olhar que eu estou já andando sem capacete Nós estamos no Brasil Agora vamos entrar no Paraguai Agora, vai, vai Estamos quase Olha, sem capacete aqui, ó Quase Capacete no braço Ó Ó Ó, ali, ó Esse é o Ihru Pessoal, é engraçado Anda com o capacete Agora estamos no Paraguai Anda com o capacete no Brasil Que é pra se proteger Depois, quando entra no Paraguai Tira o capacete Não, mas muitas vezes são Paraguais Que estão acostumados a andar aqui sem capacete Mas sabe que você entrar no Brasil sem capacete Vai levar uma multa É Então eles usam lá Mas não dá pra entender De que tu pensa Ó, aqui já se vê Que é menos Paraguai Nem matrícula, chapa, nem nada É um... É um rock É um rock Vamos ver como é que está o movimento aqui É o faroeste Aqui é o faroeste Provável Olha ali, um monte de ventilador Não, mas é grande Provavelmente vai estar bem fraco, né? Casa China fechada Mas eu não sei se o pessoal está sabendo já, né? Do estado Que sempre vem pra cá Então vamos lá ver Passar aqui no centro Paraguai Passar ali no centro Acabou de passar um motociclista aqui sem capacete Mas de... De... Como é que chama? Máscara Máscara Aí eu falei, ó Esse está protegido por coronavírus, né? Supostamente Porém Para a morte, não Se ele cai Bate a cabeça e já foi Eu não tenho medo da morte Mas ele vai morrer de coronavírus Ele não tem medo da morte, na verdade Só tem medo do coronavírus Não tem medo da morte Oh, o primo ali armado Vamos ver se dá pra ver ali Gente, aqui é... Quem nunca vê, né? Nós já estamos acostumados, né? Eu mais ainda Vim a vida inteira aqui Olha aquela na porta Olha aquela na porta ali Com máscara e luvas Bem ali no canto Ah, é Pessoal de máscara, de luvas É, o que eu estava falando Aqui é normal O pessoal andar armado, né? Ficar na frente das lojas com arma No posto de gasolina A mãe do Ivo Quando veio aqui Levou um susto Quando ela viu, né? A gente foi abastecer A senhora que parou assim O cara com uma arma gigante Ele falou Ai, que isso? Acho que ela ia achar Que eu ia fazer alguma coisa Mas é normal aqui Tá bem fraco, né? O movimento É bom, né? Pra nós é bom É mais tranquilo Pra andar aqui Ih, esse aqui já é Brasil Esse aqui Virou a rua Já está no Brasil Não, aqui é Paraguai Olha lá Aqui é Paraguai ainda Com elas Naquela rua ali É Brasil É que é meio confuso Não, Michel Aqui é o bandeiro do Paraguai Não sei Mas na outra rua Entendeu? Ah, tá Do outro lado ali Só você ver pelas lojas O que está escrito Né? A língua que eles escrevem A gente já vê aqui Olha, e aqui é parte tipo Camelódromo Tem um monte de coisinha Aqui é só bijuteria Não, olha lá Garrafas, ó Garrafas dessas nossas térmicas Sem couro Com couro Pra pintar Pra escolher, né? Pra colocar o nome Tem um monte de coisinha aqui Também é legal andar aí Lojas, lojas e mais lojas Gente com capacete Sem capacete Vamos lá Estamos aqui no Era o preço daquela Solém? É Era ali para trás? Não sei se era ali Sim Agora viemos dar uma voltinha aqui no Studio Center Pensionando aqui não Vamos fechar Vamos aqui Aqui os primos andam bem armados Né, Michão? Olha essa ruazinha aqui É Paraguai, hein? Olha o tanto Como é que é as lojas aqui Motos tudo aqui na porta E ali daquele lado Onde a gente estava a bocadinha Que era do Brasil Agora aqui tudo Paraguai Muita loja Tem muita loja Aqui nessa parte de trás, né? Tende tudo Cuxinha, noca Tende tudo aí Oi, tudo bem? Dá uma olhada Não, ventilador não 12 volts Não Tá, ligado Obrigado Estamos procurando agora um ventilador 12 volts Para substituir Não é para substituir o nosso Se o nosso não acender problema Fica mais fácil de andar Ter um lá, né? Do que mandar vir pela internet A internet a gente tem quase impossível Mandar vir para nós Mas Vamos ver se encontramos aqui um 12 volts Do género lá do nosso Porque o nosso está da guerra Já tem mais de 3 anos E trabalha todos os dias Às vezes 5, 6, 8, 10 horas por dia Vamos ver se encontramos aqui algum Ou os primos aqui armados novamente Era ali, lembra? Ali era em Porto Maria? Acho que era no canto Aí acabou Ali também tem equipamento Tem que procurar ali Nós estávamos vindo também aqui no Paraguai Né? Nós queríamos... Deixa eu vir para aqui Nós queríamos... Vir aqui justamente para tentar encontrar uma bateria para a câmera E uma para o drone Porque as nossas 3 baterias, elas abriram do drone Olha, estamos aqui em Pedro Juan A gente descarregou aqui umas caixas Deixa eu abrir aqui a porta minha aqui E o Ivo viu um senhor aqui com coleta A biciclagem aí Fechou? Muito obrigado Nada Muito melhor do que a gente jogar no lixo, né? Ele já está fazendo esse trabalho Já, bom trabalho Coleta Então sempre que possível Ajudar, né? Aqui no Brasil Aqui não Aqui é o Paraguai Lá no Brasil Nós não fazemos reciclagem E em Portugal Nós fazemos reciclagem em casa É Das coisas Então... A gente tinha um lixo para cada coisa, né? E quando ia jogar É que lá em Portugal a gente leva o lixo Nós é que levamos o lixo lá no contentor Que é em cada barra, vamos supor, tem Sei lá Não é o lixeiro que passa na porta É Tem uns pontos É Então a gente fazia a separação Ia lá e levá-lo Ele é bem tranquilo Em Campo Grande já não era bem assim, né? É E também isso é bom que a gente é assim O lixo não fica tão jogado na rua E também evita Como são os contentores grandes Evita dos cães passarem, rasgarem e ficarem tudo rasgados Então organiza melhor o lixo, né? Com certeza A gente tem disso cuidado Mesmo eu não tenho hábito Faz muito, muito, muito Se calhar Lembro, cara Quando eu era criança A gente já jogava alguma coisa pela janela Mas o Paraguai faz muitos anos Porque a gente joga sempre o lixo, o lixo no lixo E a única coisa que a gente descarta Às vezes quando estamos viajando pela janela A gente faz casca de laranja Casca de banana Que é coisa orgânica Coisa que não tem mal A gente talvez está em um lugar que não tem nada Aí joga para descartar Mas o resto de tudo aqui a gente olha Carrega essa colinha aqui na frente É aqui nessa, Michel Não sei se já dá O que nós vamos lá agora fazer? Hoje foi o dia inteiro andando aqui no centro, né? Acabou até a bateria da câmera, da GoPro De tudo Acabamos com todas as baterias Agora que deu para carregar Aí como o shopping ainda estava fechado, né? A gente ficou aqui pelo centro hoje andando Achamos sombra sem o papo antes de ficar aqui dentro Janelas abertas Ventilador ligado Lugar seguro, com segurança Aí agora vamos ali procurar uma empanadilha, eu acho As coisas deles aqui que eu gosto de provar A gente almoçou por aqui, né? Porque nós estávamos andando Acho que foi por aqui Não, mais para frente R$7,99 o prato Será? Tá, mas parecia legal Bonito assim na imagem Daí entramos Aí eu ainda tomei um shopping por R$2,99 Quando veio o prato, prato pequeno Mas um prato normal cheio Arroz, um pouquinho de batata, salada, feijão Aí a gente pegou um prato com bife, acebolado E o outro com frango Filé de frango Uma delícia R$1,99 Foi ótimo Também nós estávamos aqui pelo centro, né? Ah, nós queríamos comprar um chocolatinho aqui Quer comprar aqui? Depois vem aí Depois vem aí Aqui no Max Vamos ficar aqui uns dias, dá para passar aí depois É, também a gente vai ficar aqui Primeira vez que a gente vem sem pressa, né? A gente pode ficar aqui 10 dias se quiser Porque é para o nosso próximo compromisso, né? Tem esse prazo Mas vamos ver Se a gente ficar 3, 4, 5, uma semana E achar que está bom Que a gente já fez tudo o que queria A gente já parte O próximo município aí Nós vinhamos aqui, vinhamos com a família Ou com amigos É, sempre com alguém que só vem um dia, né? Ninguém quer ficar aqui hospedado, pagar hospedagem, não sei o que, né? Então a gente vinha e voltava E agora? Eu mulezei um dia inteiro andando Hoje foi Mas não fez calor, hein? Com a mochila nas costas, né? Hoje estava bom Você suou um pouquinho Porque está a mochila Dois computadores nas costas, né? Para não deixar aqui Mas foi tranquilo Vamos ver se você encontrar agora aí A chiparia essa Não, qual a chiparia? Não é? Não 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 Para nada Aqui não tem para nada Vai ver se você não passa Não, olha o tanque manto, está ali Tem muita coisa aqui no Paraguai Agora a gente vê no frio, no calor, nem dá vontade, né? E aqui no Paraguai tem muita coisa, assim, diferente E as coisas aqui, embora o dólar esteja alto, né? É, o dólar hoje estava 4,90 de manhãzinha A tarde já estava, no meio-dia por aí, já estava 5,05 E a gente ainda comprou umas coisinhas, né? Por esse valor, mas porque valeu a pena A compra, é Bem menos do que no Brasil, né? Porque a gente comprou Veja, voltando assim esse valor, o dólar alto Ali, ó, Paulitos Vamos parar ali Empanadas Vai lá Vamos provar Desce lá comigo, olha o que que tem Fique aqui com a pança Não, vamos lá, tem mesinha Não, vamos lá A gente come aqui, em casa E agora, chegamos para abastecer aqui no Poço da Pantera Cor-de-Rosa No Paraguai E o valor é 3,92 Quase um real Dependendo do lugar, dá mais de um real de diferença A gente levou para um pouco a pura só, né? O que é que é, ué? Coloca... 10 litros Eu não gosto de encher muito o tanque Fica 3,92 Aumentou um pouco agora ou não? Bom, deixa eu ver se dá para ver a cor do posto Ah, não dá só por fora Mas, ó, até o uniforme deles, ó, a parte de cima é rosa Lá dentro também, ó, tem uma faixa rosa ali na porta E por fora, toda a fachada dele é rosa Bandeira AXON, se eu não me engano AXION AXION Vou pagar como? Cartão E... O Ivo já aproveitando aqui para encher a nossa caixa d'água, né? Sempre que a gente para, a gente termina de encher ela Mas a gente gastou um pouquinho Então, só terminando de encher Ainda tem a roupa de molho aqui, ó Só para torcer Você abriu pouco? Abri Por quê? Abri porque está muito Está com medo de dar muita pressão? Olha, parece que está furada a mangueira ali, ó Perdendo um monte de água ali atrás, ó Está Ó a água escorrendo ali Está furada? Está, está, afasta a pressão para trás Ah, ela dá uma volta Olha isso, ó A mangueira sai dali Ela dá uma volta lá Vem aqui Deixa eu vir para cá Olha os ônibus da universidade ali, ó Parados Medicina O pessoal do comércio estava falando que desde quarta-feira da semana passada É... Deixa eu mostrar aqui eu falando Desde quarta-feira da semana passada Que está meio deserto aqui Porque fecharam as universidades antes Que na quarta-feira da semana passada Hoje é segunda E aí os acadêmicos foram, né Para suas casas Acho que são muitos brasileiros também, né Paraguais também Então Esvaziou bem aqui o Paraguai Aí eles estão sentindo, né Normal, restaurante Tudo Comércio todo, geral E agora diz que a partir de hoje Aqui no Paraguai Nós estamos abastecendo aqui, né Agora É... É proibido andar na rua das oito da noite às quatro da manhã Quem for pego vai ser preso Eu, hein Se a gente não soubesse Isso a gente descobriu lá quando foi almoçar Por isso que é bom, né Frequentar o comércio Conversar com as pessoas Aí... Já sabemos agora disso, né Então vamos agora ali para Ponta Porã, Brasil Vamos lá encontrar com o seu Arlindo, né Que é um combeiro também Ele é reliqueiro, né Que ele tem um monte de carro antigo Gosta bastante E já tinha falado para a gente Quando a gente chegasse aqui Era para falar com ele Mas tem um monte de gente ainda para visitar Tem o Faveiro Tem o Nico E mais um monte de gente Que tem combe também Então eles gostam, né Eles fazem questão de encontrar gente De dar um apoio Então agora vamos lá Ih, terminou de encher? Ainda não A torneia do suspiro travou Como assim? Não dá para puxar Para ficar sem dar No sol Caraca Parece que estragou Que legal, hein Ai, ai Travou Não é aquela torneirinha preta Nossa, quando é uma coisa é outra, hein Eu vou te falar A cara da Pants Oi, Pants Oi, Pants Oi, Pants Oi, mamãe Você está feliz, meu amor? Tá? Ai, você fica tão bonitinha aqui, hein Nessa câmera Você é a mais bonitinha do mundo Dá bezo Dá bezo Dá bezo Dá bezo Dá bezo Pesinha com o focinho Pisca, pisca, pisca Pisca, 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 pisca Claro que ela pisca E aí Conseguiu resolver ou não? Acho que fechou agora, né Ela está saindo mais Não? Mas o que aconteceu? Você abriu demais? Não sei Ela travou Meio que travou Agora acho que deu Bora, Pants Já vai aproveitar para encher os galões lá de trás também Eu vou mostrar o corotico hoje para ter banho na rua outra vez Ah, aqui não, hein Acho que hoje não vai ter Mas é sempre bom estar cheio, né A gente sempre usa água Aproveitar Aqui não dá para ver Ali, está ali, ele mexendo ali O corotico desse lado Que a gente utilizou ontem para banho Que estava mais escondidinho desse lado aqui Aí a gente vai balanceando Pega de um lado, pega de outro A gente tomou banho tudo ali daquele lado Que é acho que é o lado esquerdo Aí Porque tem uma ferrugemzinha aqui do lado da lataria Então a gente evita de tomar banho ali para não ficar molhando Mas também pega chuva e tudo Mas é Cuidado nosso, né Aí a gente usa esse outro que a gente não usa para tomar banho Para lavar roupa, para lavar mão Essas coisas assim Então vamos balanceando Agora o Ivo está terminando de encher Mas acho que nem gastamos muita água De ontem para hoje Estamos chegando no destino Quase que não, hein Só desligar aqui Tem muita gente aí O Ivo ficou sem internet, né Casa de esquina, muro alto Com arame Só buzinada Achei a casa Olha isso Boa noite Será que ela está se achando? Fazendo Alice Olha isso Depois a gente vai mostrar um a um Boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto